O que você está achando desse filme? Esse filme aqui no Amazonas, parece até um sonho, uma coisa maravilhosa dessa, nunca imaginei de passar num canto desse, é uma coisa de Deus, é uma coisa mais linda, o meu não estou nem conseguindo gravar direito, você não está aqui com a mulher, eu quero parar de filmar, sabe que eu nunca posso estar lá naquilo, é mulher? Bora! Bora! Obrigada! Obrigada! Obrigada!